Fala minha rapaziada, tô lançando a boa hoje aqui pra vocês, tá? É o seguinte, parei um pouco de trazer jogos Android, só que agora eu tô de volta. Jogos de Android, jogos de PC aí, vou tá trazendo nesse canal pra vocês, beleza? Então se você quer já algum conteúdo, deixa aqui abaixo, que agora vai ter todo esse novo cenário aqui, rapaziada. Vou deixar mais apresentável, mais profissional, cada vez mais o conteúdo aí pra vocês, beleza? Então deixa aqui no comentário qual o vídeo que você quer que o Abou te traga aqui pra vocês, beleza? Hoje é o seguinte, rapaziada, vim trazer pra vocês, tá? Um jogo aí totalmente novo e na minha opinião é o melhor de todos, agora que a gente tem na atualidade, 100% online. Isso mesmo, de motos para PC e para celular. Tô iniciando aqui o jogo, rapaziada, e primeiramente eu já quero que você metralhe o dedo no like, porque o jogo é totalmente gratuito, beleza? Mano, é o seguinte, vou baixar aqui um pouquinho a música só, porque assim ó, o jogo, ele é totalmente gratuito, diretamente da Play Store. Tá aparecendo a imagem pra vocês, como é que fazem aí pra tá baixando, instalando o jogo. Não tem segredo nenhum, só procurar na Play Store e clicar em instalar, beleza? Tô aqui no game, eu vou fazer o seguinte, vamos ver o que o jogo proporciona. Logo aqui em ajuste, vamos ver o que que tem. Ah, aqui tem só basicamente os controles, o que que dá pra gente mudar, certo? Aqui é os gráficos, vou deixar em médio mesmo. Traje, dá pra gente modificar nosso personagem, rapaziada. Ó, a pele dele, o boné, a camisa, olha que bacana, hein, mano? Botar essa camisa aqui ó, essa verdinha, o chinelo, dá pra gente mudar tudo, rapaziada. Ó, é o seguinte, cliquei em voltar, porque aqui também tem algumas motos, ó. A gente consegue modificar algumas motos, ó, tem várias pra jogar. Só que pra isso, você selecionando, você precisa assistir o videozinho aqui. Esse videozinho aqui, rapaziada, é, basicamente, dá uma recompensa a mais pro criador do jogo, enfim. Então, por isso que o pessoal cria isso, pra você tá assistindo aqui, o videozinho tá dando uma recompensa a mais. Ele tá podendo jogar com motos diferente, né? Ó, tem essa fã, essa aqui, ó, mano, só moto da hora, hein, rapaziada. Só moto da hora, hein, ó. Ó, legal demais, hein. E é o seguinte, né, rapaziada, eu vou ficar com a motinha padrão do jogo, certo? Essa aqui, e, não, não, vou lançar outra, né, mano. Certo, lançar outra. Vou clicar aqui pra pegar uma meiota, mano, uma meiota. Então, normalmente, eu vou ter que assistir aqui o videozinho, né, ó. Vou selecionar, carregando o anúncio. Vai aparecer aqui o anúncio pra mim, só que eu já vou ter a motinha na minha mão. Então, aqui eu não preciso trabalhar, aqui eu não preciso fazer nada pra tá conseguindo as motos, beleza, rapaziada? Só que, porém, você daqui já vai direto pro jogo online, tá? Isso aqui é 100% online, rapaziada, beleza? Ó, tá aparecendo anúnciozinho aí. Eu tô sendo realista aqui, mostrando tudo pra vocês do jogo, porque o jogo é muito bom, rapaziada. É muito completo, vale muito a pena jogar, ó. Só falta 4 segundos, já tá acabando aqui o anúnciozinho. Então, aqui é só a gente fechar, né, rapaziada? Ó, beleza, aqui a gente dá pra mudar a cor da moto, ó. Frente dá pra gente tirar também. Vou deixar vermelhona, traseira dá pra gente tirar. Vou arrebentar a traseira. Vou vir e voltar. Olha como é que já ficou top, hein, moleque? Vamos, de marcha, vamos clicar em jogar. E vamos ver qual servidor que a gente já pode entrar, ó. Vou entrar nesse servidor do Pedro, rapaziada. Ó, bora lá? Sincronizando os jogadores. Marcha e boa, tá? Vamos ver o game, rapaziada. Ó, tô aqui no servidor já. E é o seguinte, rapaziada. Ó, a gente já pode observar que tem gente aqui já atrás de mim, ó. Tem esse cara da motinho, certo? Só que eu tenho que configurar aqui, ó, o meu teclado. Então, eu vou configurar aqui, ó. Aqui, ó, beleza. Só que agora eu também vou ter que mudar o quê, rapaziada? Eu vou ter que mudar a minha jogabilidade aqui, ó. Porque senão eu não vou conseguir... É porque eu tô jogando no PC, né, moleque? Ó. Então, aqui eu vou ter que botar aqui no number 5. Aqui no 2. E aqui eu consigo puxar pra cá. Aí, ó, rapaziada. Olha que bacana, mano. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, mano. Vamos lá apresentar esse jogo aqui pra vocês, tá? Ó, vamos ver, rapaziada. Vamos ver o que o jogo proporciona pra gente, hein. Ó, aqui, rapaziada, já tem esses... Tipo um... Uma cidadezinha, né, rapaziada? Que a gente consegue aqui já... Ahn... Adentrar nela, tá ligado? Ó, só que vamos ver, mano. O que que tem mais pra lá, rapaziada? Deixa eu ver. Porque tem bastante gente aqui jogando, rapaziada. Ó, eu já vi bastante gente ali jogando. Vamos ver se dá pra gente empinar, ó. Ó, dá pra gente empinar também. Tá ligado? Ó. Ali também tem um golzeira. Ó, basicamente... Esse jogo aqui, rapaziada, ele foi criado com o intuito do quê? Da gente jogar com amigos, tá ligado? Ó. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo aqui mandar uns graus. Ó. É, rapaziada. É. A gente desenrola alguma coisa, hein, família? Hã? Olha aí que bacana, hein. Vamos ver se dá pra desenrolar aí, ó. É, mano. Vamos lá ver aquele carrinho da polícia ali. Olha aí o cara lá dando no grau, mano. O cara ali dando no grau, pá. Olha ali, rapaziada. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu voltar ali pra mostrar pra vocês, rapaziada. Ó, olha aí, rapaziada. A gurizada dando no grau, hein. Ó, vou cortar de giro também, mano. Vixe, a minha não tá cortando, hein. Ah, tá cortando sim. Ó aí, rapaziada. A gurizada toda aqui jogando. Ah, Bolt, não é um gráfico tão realista, pá. Não curti muito o game. Mano, é o seguinte. O link vai tá na descrição, tá? Pra vocês ficarem à vontade de tá jogando. Só que assim, isso aqui é um game pra celular. E é totalmente grátis online, mano. É muito bom, rapaziada. É muito bom mesmo, mano. Pra você jogar com seus amigos, gravar um vida real. Ó, tá com um pouco de lag, mas é por causa que é a internet do nosso amigo ali, certo? De resto... Nossa, caiu ali, rapaziada. Caiu, já se levantou. Ó, ó. Vamos tentar dando no grau. Ó, ó, ó. Pelo menos a gente tá conseguindo levar alguma coisa, né, rapaziada? O game é novo, tá? Tá tendo atualização também recente. Então não se preocupe. Ah, Bolt, tem muito lag aqui. Tá travando um pouco o jogo. Mano, eu tô jogando com o grau praticamente no alto aqui no meu PC, tá ligado? Ó. Ó, toma. Toma. Toma, arrastando tudo, hein, rapaziada. Arrastando tudo, hein. Hã? Então assim, vai vir mais atualização no jogo? Vai. Vai ter bastante coisa nova pra vir no jogo? Vai. Só que, mano, olha como é que já tá bacana hoje, rapaziada. Ó, já tá muito top, né, mano? Dá pra gente também sair da moto, ó. Dá pra gente ver aqui nossos amigos aqui, ó. Dá pra gente pular, ir pra um lado e pro outro, ó. Olha aí a galera de moto aí, ó. E é tudo joguinho online, rapaziada. Olha aí. Olha aí, mano. O pessoal lá dando no grau. Olha lá, mano. Nosso amigo dando no grau aí, ó. E nós estamos tudo jogando online, ó. Ó. Aí, agulizada. Fazendo fluxo aí, ó. Aí, aí. Puxar o celularzinho aqui, ó. Consegue ver jogadores online. Mapa também, ó. A gente consegue modificar aqui os controles, ó. Várias paradas, hein, rapaziada. Que bacana, hein. Hã? Olha aí. Ó. O pessoal agora se juntou tudo aqui, né? Então, eu vou aproveitar pra fazer aquela... Aquela média, né, rapaziada, ó. Olha aí. Olha aí. Top demais, velho. Olha aí. Você tá doido, rapaziada. Mano. Meio trau dedo no like. Não se esqueça de fortalecer aqui no canal, tá? Esse aqui é só de alguns conteúdos que eu tenho pra trazer pra vocês aqui, certo? Trazendo cada vez mais coisa pra vocês. Tamo junto. É nóis, moleque. E tem.